A partir de domingo, as passagens dos ônibus intermunicipais vão ficar mais caras. O reajuste será de 8,94%. O valor foi definido com base nas variações do período e na revisão tarifária extraordinária, que não sofreu alterações desde 2016. O valor da passagem será alterado em 32 cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Entre elas, Alvorada, Viamão, Cachoeirinha e Canoas. Para quem utiliza o transporte público todo dia, o novo valor vai pesar bastante no orçamento. É um baque, é uma notícia que eu nem esperava que já vai subir de novo. Pesa bastante. Também está previsto o reajuste para o transporte de passageiros de longo curso. O aumento, que ainda precisa da aprovação do Dair, está previsto em 18,91%. Um encontro histórico reuniu nesta sexta-feira especialistas em transplantes de toda a região sul. Além de trocar experiências, eles discutiram estratégias para aumentar as doações e reduzir o número de mortes na fila de espera por um órgão. Cinco óbitos por dia, quase 2 mil no último ano, são os números da mortalidade entre os pacientes que aguardam por um transplante no Brasil. No primeiro trimestre do ano, o Paraná foi o estado com maior número de doações, 44 para cada milhão de habitantes. São vários pilares que nós estruturamos ao longo dos anos. Uma educação continuada, uma logística extremamente eficiente, profissionais dentro das unidades críticas, identificando-se, fazendo as notificações. O que nós temos que fazer é estimular a sociedade a se posicionar e que cada um que tem vontade de ser doador comunique à sua família. Essa é a chave do progresso. O fim de semana vai ser gelado em todo o estado. Uma massa de ar polar derruba as temperaturas, que devem ficar próximas ao zero grau. No sábado, em praticamente todo o estado, o dia vai começar congeada ao amanhecer e as temperaturas despencam. Em Porto Alegre, mínima de 3 e máxima de 14 graus. Em Caxias do Sul, faz 1 grau e máxima de 13. E em Bagé, mínima de 2 e máxima de 10 graus. Em Porto Alegreurgia Obrigado.